Olá, pessoal! É sábado, dia de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! E você conhece o kitesurf? Ainda não? Então o programa de hoje vai te apresentar esse esporte radical que tem como destaque uma jovem de dupla cidadania brasileira e norte-americana. Estamos falando da Micaíri Sol Amica, especialista no estilo freestyle. Com apenas 18 anos, a atleta é seis vezes campeã mundial da modalidade. Ela acabou de ser vice-campeã do mundo na primeira rodada do circuito mundial em 2023, disputada no Catar, e está se preparando para competir também na categoria Big Air, aquela com saltos gigantescos que podem atingir mais de 30 metros de altura. Em março, ela estará na Colômbia para a próxima etapa da temporada. Vamos conferir esse bate-papo. Mica, você tem essa origem norte-americana, brasileira, tem essa família multinacional. Fala um pouquinho dessa tua origem e como isso motivou a tua entrada no esporte, num esporte tão radical como o kitesurf. Minha mãe é dos Estados Unidos e meu pai é brasileiro, ele é do Maranhão. A infância dela e a adolescência dela também, ela fazia ginástica olímpica e ela foi para a universidade para isso e ela competia a vida inteira e depois disso ela fazia um monte de esporte radical. Então, acho que isso aí já está no meu sangue assim para fazer essas coisas. Meu pai, ele fazia teatro, ele dançava no teatro e fazia essas coisas bem musicais, dois aspectos bem diferentes comparado com minha mãe e com meu pai. Então, eu tenho esses dois lados bem diferentes e juntou e estou aqui, né? Então, eu comecei a velejar com oito anos e era bem, a inspiração bem dos meus pais porque eu passei minha infância vendo eles velejando e todo mundo eu morava no Preá, que é um lugar bem focado no kitesurf. Eu acho que é a meca do kite no Brasil porque o vento sopra lá quase o ano inteiro. Tem muitas escolas de kite lá e já entrei nessa vida querendo fazer isso. Para quem não conhece o kitesurf, Nika, falando aqui no popular, seria mais ou menos uma mistura do windsurf com as velas? Como é que seria a gente poder conceituar para quem não conhece o kitesurf? Eu acho que o kitesurf ia ser mais uma coisa comparada com o wakeboarding. Só que tem essa vela que usa o vento para te puxar e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem também as pranches de... Tem muitas modalidades, tem Big Air, tem Freestyle, tem Wave, tem Strapless Freestyle. E todas essas modalidades usam equipamento diferente, skate diferente, mas o principal é tudo o mesmo. Você tem essa pipa quase com a barra, com linhas e um trapézio que conecta você com o kite e você tem a prancha que dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Mas é um esporte que não é que você só bota as coisas, bota a prancha, bota o trapézio de pegar pipa e pode entrar na água. Demora quase uma semana, dependendo das pessoas, se você tem um dom atlético assim, já é mais fácil de aprender. Mas se você não faz nada de esporte, é uma coisa bem complicada que não é como surf, que você só tem que ficar em pé. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. Como é que foi esse ir desde o início do esporte até a mica competidora internacional? Eu comecei a velejar com oito, aí eu acho que eu vou com nove virando para dez. Quando o F1, que é uma marca de kite, veio para mim e falou, ó, a gente quer te patrocinar, vem para esse camp. Eu estava velejando frio, eu nunca usei uma malha de neoprênio. E eu estava com três e dois, eu cheguei na madrugada. Sabe, não sabia competir certo ainda. Então, eu cheguei lá... Natural, na primeira, né, mica? Eu cheguei lá, eu acho que deu uma coisa errada com os voos. Cheguei lá exosta por causa do fuso horário, né? Eu acho que era seis ou sete horas de diferença. Cheguei lá e era, eu acho que, uma hora da madrugada e a minha competição começava seis horas da manhã para inscrições. Começaram seis horas da manhã. Então, eu estava dormindo, minha mãe estava arrumando minha prancha e tudo assim, botando as quilhas e tudo em meu equipamento, né? Para ir nesse dia para começar a competição. Cheguei lá e estava fazendo inscrição. E ninguém conhecia, né, do Brasil, menina de dez anos, quem que é essa pessoa aqui que voou do nada? E começou a fazer a competição. E todo mundo tinha essa coisa. Ah, então, se ela estava vindo do Brasil, deve ser bom, né? Cheguei lá e não fiz nada. Minha mão estava congelada. O cara aqui falava lá, ele, ah, mica, ele só do Brasil, faz alguma coisa. Assim, pelo microfone, né? E eu, na água, assim, meu Deus, um desespero, né? Que eu sabia que eu conseguia ganhar de todo mundo, mas eu acho que eu fiquei em décimo segundo lugar, assim, era horrível. Aí, em minha segunda, eu já cheguei com esse pensamento de, não, todo mundo acha que eu não consigo fazer quase nada, mas eu vou chegar lá e eu vou destruir eles. Então, cheguei lá, eu acho que era três semanas antes. E eu estava belejando e tudo assim, e todo mundo chegou cinco dias antes da competição. E eu lembro, eu pesava como uns 25 quilos. E todo mundo estava lá, assim, o que é isso? Isso daqui não é mesmo, menino, que chegou na competição uns meses atrás. E hoje você já tem uma trajetória consolidada no circuito mundial. Já são seis títulos mundiais até o ano passado, 2022, 2023. Você já está se preparando para novas etapas do circuito. Eu queria que você falasse sobre a emoção de ganhar o seu primeiro título mundial, quando foi, né? E qual foi essa emoção? E essa tua consolidação no circuito, como é que você se sente hoje, com apenas 18 anos, seis vezes campeão mundial? A primeira vez que eu virei campeão mundial era em 2018. Meu primeiro campeonato mundial que eu ganhei, eu tinha 13. E era na Alemanha, e era o GKA Air Games. Não era o Freestyle, era uma outra associação que tinha, e era outra modalidade. E de lá, eu ganhei outra no final desse ano. Então, aquele ano eu ganhei dois, em duas modalidades diferentes. Aí, depois disso, não tem um ano que eu não ganhei. Então, era 2018, 2019, 2020, 2021. Todos esses anos. Isso aí. E continua essa grana, essa vontade de vencer depois, tão rapidamente você conseguir tantos títulos. O que continua te motivando a obter os melhores resultados, as melhores marcas, a melhor manobra? O que te impulsiona, te leva para frente? Então, é bem difícil também. Eu acho que o ano passado, eu estava meio em um down, assim, né? Que eu estava ganhando tanto, e era tão fácil para mim, porque o meu nível era tão alto comparado com as outras, assim, que eu me desmotivei. Eu não tinha motivação para fazer nada. Eu estava indo para as competições uns três dias antes, indo e ganhando, e não tinha uma coisa como um fogo dentro de mim que eu queria competir. Mas eu acho que esse ano, eu tenho a motivação porque eu não estou fazendo só uma modalidade. Eu estou fazendo duas. Então, eu não estou só focando em uma coisa. A gente aqui não está acostumado a ser alto grau de adrenalina. A gente só pode torcer cada vez mais, não só pela tua saúde, pela tua integridade física, mas, logicamente, torcer para resultados sempre expressivos, que você continue. Aí, você estava falando em off aqui, você tem dupla cidadania, norte-americana e brasileira, e em algumas competições você vai levando a bandeira brasileira, e em algumas outras, de acordo com a questão do regulamento, etc., você discuta pelos Estados Unidos. Mas, enfim, seja pelos Estados Unidos ou pelo Brasil, que você tenha muito êxito na sua trajetória. Isso é muito novo ainda, apenas 18 anos, tem muita coisa para conquistar. Eu queria agradecer imensamente aqui pela tua participação aqui no Boletim Esporte Mica. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que ainda não conhece o kite. Se você quiser fazer o esporte, você não tem que ter medo, porque é uma coisa bem segura, e você tem vontade e vai, e não deixa o medo te segurar para trás. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho